O Yorkshire Terrier é uma raça de cão pequeno, elegante e de temperamento vibrante. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa raça encantadora. Origens, o Yorkshire Terrier, muitas vezes abreviado como Yorkie, tem origem na região de Yorkshire, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Foi criado para caçar ratos em fábricas têxteis, cruzando-se diversas raças, incluindo o Terrier Maltês, o Terrier preto e dourado e o Dandy e Demon Terrier. Aparência, o Yorkshire Terrier são cães pequenos, mas proporcionais, com uma aparência elegante e graciosa. Eles têm um corpo compacto, com uma pelagem longa e sedosa que é tradicionalmente azul e dourada, embora também possam ocorrer outras variações de cores. A pelagem é normalmente mantida longa, especialmente para exposições caninas, mas alguns proprietários optam por mantê-la mais curta para facilitar a manutenção. Temperamento, os Yorkies são conhecidos por sua personalidade ousada, alerta e afetuosa. Eles tendem a ser cães muito leais e apegados aos seus proprietários, muitas vezes exigindo atenção constante. Apesar do seu tamanho pequeno, eles têm uma atitude destemida e podem ser bastante vocal, alertando seus proprietários sobre qualquer coisa que considerem suspeita. Necessidades de exercício Como muitas raças pequenas, os Yorkshire Terriers não precisam de uma quantidade excessiva de exercício. Caminhadas diárias e sessões de brincadeiras dentro de casa são suficientes para atender às suas necessidades de exercício. Eles também gostam de brincar ao ar livre, mas devem ser supervisionados, pois podem ser vulneráveis a predadores devido ao seu tamanho. Cuidados com a pelagem A pelagem longa e sedosa do Yorkshire Terrier requer cuidados regulares. Escovar diariamente ajuda a evitar nois e emaranhados, e banhos regulares são necessários para mantê-los limpos e saudáveis. Além disso, o corte de pelo ao redor dos olhos e das orelhas é recomendado para evitar irritações. Saúde Embora sejam geralmente cães saudáveis, os Yorkshire Terriers podem estar sujeitos a certas condições de saúde, como luxação da patela, doença da gingiva, problemas dentários, colapso traqueal e problemas oculares. É importante que sejam feitos exames de saúde regulares pelo veterinário para detectar e tratar qualquer problema de saúde precocemente. Longevidade Com os cuidados adequados, os Yorkshire Terriers podem viver de 12 a 15 anos ou mais. Popularidade Devido ao seu tamanho conveniente, personalidade encantadora e pelagem deslumbrante, os Yorkshire Terriers são uma das raças de cães mais populares em todo o mundo, especialmente entre aqueles que vivem em espaços pequenos, como apartamentos.